Na ilha de São Vicente, os moradores de Xandevital de Cima voltam a exigir instalação de energia nas ruas e nas casas. Esses residentes recordam que a empresa fornecedora de energia naquela ilha se comprometeu em resolver esse problema no passado mês de dezembro. No entanto, afirmam que nada foi feito até este momento. A falta de iluminação pública e acesso adequado à energia elétrica tem despertado preocupações aos moradores de Xandevital de Cima. Segundo a porta-voz da comunidade, Cátia Rocha, são situações que provocam insegurança e facilitam atividades criminosas na área. A mesma relata que, recentemente, dois porcos foram roubados devido à escuridão que envolve a localidade à noite. Além disso, destaca também a dificuldade em obter resposta da empresa responsável, mesmo após garantias anteriores da melhoria na infraestrutura de iluminação. Além da dificuldade na iluminação, Cátia Rocha disse que os moradores também enfrentam problemas com a via da circulação rodoviária, tendo inclusive uma tentativa de melhoramento que não atendeu às expectativas, levando-os a solicitar uma intervenção mais eficaz da Câmara de São Vicente. Em novembro, o administrador da Eletra reconheceu as caixas dos moradores e mencionou a chegada iminente de materiais para melhorias, embora sem datas específicas devido a atrasos no desalfandegamento, informou o Mindel Insight, que afirma ter contatado a Eletra por várias vezes, mas ainda sem uma resposta.